Bom, o Blue Crew começou na verdade em 2014 nos Estados Unidos, como um programa de suporte para pilotos amadores. E a gente, no finalzinho de 2016, a gente começou a estudar como a gente podia implementar ele aqui no Brasil. A gente passou 2017 ali estudando, conversando com muitos pilotos, viajando para todas as competições aí praticamente no Brasil, para entender como que a gente podia implementar o Blue Crew aqui no Brasil. Em 2018 a gente lançou o Blue Crew oficialmente aqui no Brasil. A princípio no Campeonato Brasileiro de Motocross, no Enduro da Independência, no Brasileiro de Enduro Fim e no Ebitpock Off-Road. E agora para 2019 a gente veio implementando o Blue Crew, expandindo ele para alguns regionais. Especificamente aqui no Brasileiro de Motocross a gente expandiu a premiação. O ano passado a gente tinha até 300 mil reais em prêmios para os pilotos privados que competissem de Yamaha aqui no Brasileiro. E esse ano a gente passou esse prêmio para até 500 mil reais, agregando a MXF e a MX4 também na tabela de premiação em dinheiro do Blue Crew. Fora isso, a gente tem todo um apoio de peças com subsídio, de apoio mecânico, brindes, para criar realmente uma família de pilotos Yamaha. Qualquer piloto com uma moto Yamaha 2013 para frente pode participar do Blue Crew. Basta ele se inscrever em algum dos campeonatos onde o Blue Crew esteja inserido. São alguns regionais do Motocross, o Brasileiro de Motocross, o Brasileiro de Enduro Fim, o Ebitpock Off-Road e o Enduro da Independência.